Música Oi gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu sou a Maria Clara e hoje a gente está aqui para fazer várias dinâmicas para vocês. A primeira dinâmica vai ser a mímica, mas antes eu vou apresentar os participantes de hoje para vocês. Hoje a gente está aqui com a Melissa, a paz do Senhor e Crianças, meu nome é Melissa, e com o tio Gabriel. Paz do Senhor e Crianças. Para começar eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a primeira dinâmica que se chama mímica. Eu vou fazer três mímicas, que é tipo uma coreografia rapidinha. Para responder, eles vão balançar o pompom. Quem balançar primeiro vai responder. Quem acertar faz um ponto e quem não falar nada fica sem. Vamos começar. Gente, o Gabriel balançou o pompom primeiro, então ele que vai responder. Eu li na bíblia. O Gabriel acertou. Se vocês descobrirem qual é a mímica, vocês podem comentar se os comentários estiverem abertos, né? Agora vamos para a outra. Gente, os dois levantaram na mesma hora. A gente tentou ver aqui e parece que eles levantaram na mesma hora. Então a gente vai dar a oportunidade para os dois falarem e quem acertar ganha ponto. Deus é tão bom. E agora a Melissa vai falar. Deus é tão bom. Gente, os dois acertaram. Então, como ia ter só três, agora eu vou fazer outra para ver quem vai conseguir. Gente, a Melissa balançou primeiro. Vamos ver. Nosso corpo é perfeito. Acertou. Bom, gente, o Gabriel ganhou porque ele acertou duas e a Melissa acertou só uma. Bom, gente, o Gabriel que está representando a equipe azul e a Melissa que está representando a equipe vermelha. Nenhum ganhou, deu empate. O Gabriel acertou duas e a Melissa acertou duas. Vocês acertaram quantas? Então agora a gente já vai se despedir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau, tchau.